Tudo bem, gatona ou gatão? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma live nossa aqui no grupo Ou no YouTube, pra quem estiver vendo esse vídeo no YouTube Hoje eu quero falar a respeito de uma coisa que é tão incrivelmente comum pra tantas de nós E é o perfeccionismo debilitante Tudo bem, Karine, Camille, Júlia? Vamos falar um pouquinho sobre o perfeccionismo debilitante Bom, o que é o perfeccionismo, na verdade? No fundo, no fundo, o perfeccionismo é uma incapacidade de aceitar todas as suas partes Você só aceita aquilo que você interpreta como sendo absolutamente perfeito O resto não merece ser enxergado, ouvido, amado, acolhido Então a gente ativamente se rejeita e se pune Quando uma dessas partes não perfeitas se manifestam Então, na verdade, o perfeccionismo é uma crença de que Eu não sou e nunca vou ser boa o suficiente E o perfeccionismo, ele se manifesta de inúmeras formas Às vezes você tem um foco muito grande em desenvolvimento pessoal Tudo que você consome é coisa de autoajuda É curso terapêutico disso Você tá sempre pagando vários profissionais pra ajudar, melhorar você Às vezes você abandona totalmente os seus sonhos O perfeccionismo chega a tal ponto que o medo de se ver imperfeito é tão grande Que você nem tenta E às vezes você é uma daquelas pessoas Como eu era no passado Que atingia coisas Tem muitas filhas e filhos de narcisistas Que conseguem atingir metas Meta após meta após meta após meta após meta após meta E a pessoa nunca tá feliz E nunca chega na tal da perfeição Pra conseguir se aceitar E a impressão é essa mesmo Que não interessa o que eu fizer O quão boa eu for Eu nunca vou ser merecedora De ter valor Nunca vou ser merecedora De ter as coisas que eu quero Aí perdura Essas impressões, né? No fundo, no fundo Quando a gente é perfeccionista A gente tem um medo muito louco A gente tem um medo Que lá no nosso âmago A gente é podre A gente é ruim A gente só tem sombra Só tem escuridão A gente tem medo De entrar em contato com o nosso âmago E descobrir que de fato a gente é lixo Descobrir que tudo que ela falou Que falaram a respeito da gente É verdade Então, a gente frequentemente Faz um monte de coisa Pra evitar entrar em contato Com a gente mesma Constantemente ficar procurando tarefas Pra fazer A incapacidade de parar De ficar sozinha consigo mesma Constantemente precisar Da presença de outra pessoa A necessidade de se sentir Útil pro próximo Constantemente Mas não conseguir ficar Na sua própria companhia Porque aí, pelo menos O outro tá validando A sua existência Mas Se você ficar sozinha Consigo mesma Pode ser que você Vai ter que entrar em contato Com você mesma E se você for um lixo? E se você for tudo aquilo Que você temia? Não é? E não é A gente não é A gente é feita de luz A gente nasceu luz E a gente continua luz Porém, muito, muito confusa A respeito do nosso valor E da nossa autoimagem Então Eu quero falar a respeito De dois sistemas diferentes Que a gente pode usar Pra se enxergar E eu também gostaria De contar uma historinha pessoal minha De como que eu acabei usando Descobrindo E optando pelo sistema Mais inteligente Então o primeiro sistema É o que você provavelmente Já tá acostumada Que é Ou você preenche Alguns pré-requisitos Ou você não se aceita É a forma que a gente foi criada Só que nessa forma Da gente ser criada assim Os pré-requisitos Mesmo sendo satisfeitos A gente continuava Não sendo boa o suficiente Então a gente simplesmente Internaliza esse padrão E se trata Da mesma forma O problema Desse sistema É que Nunca você se dá permissão De simplesmente Aceitar Onde você tá agora Porque a percepção É sempre de escassez Que te falta algo Que você não é boa o suficiente Que não tem amor o suficiente Que não tem inteligência o suficiente Que não tem valor o suficiente Então Essa luta De sempre preencher Os tais Dos pré-requisitos É uma forma De você Só se dar permissão De sentir um pouco De felicidade Naqueles casos Extremamente Raros Porque tem que ser Perfeito E não pode ser Nas outras situações Que na verdade Compreendem A grande parte Da sua vida E do seu dia a dia Porque a gente é muito Imperfeita Antes de chegar a ser Boa em alguma coisa Então seja lá qual for O seu projeto pessoal Você provavelmente Vai ser muito imperfeita E cometer Horrores de erros Até você Conseguir preencher Dos seus pré-requisitos O outro sistema Que a gente pode usar É um sistema assim Onde a gente reconhece Nossa, tá ficando escuro Gente Eu decidi fazer Uma live Mais de noite Assim E agora Essa luz tá desaparecendo Vamos ver se consigo terminar Antes do sol Se pôr O outro sistema É você Partir do pressuposto De que Você não sabe O seu valor Porque Você é só um ser humano Com uma auto-imagem Extremamente distorcida E você não faz a menor ideia Como que uma ação sua Impactou ou não No próximo Eu não sei Não sabia Quando eu comecei O canal de YouTube Quando eu comecei Todos os meus projetos Diferentes Eu não sabia Que aquela coisinha Que eu tava colocando Pro mundo Ia ter um impacto Né E se eu fosse Ouvir todas as vozes Do primeiro sistema Que dizem Tari Você não é boa o suficiente ainda Você não tem seguidor Você não é psicólogo Você não é isso Você não é aquilo Você tem cabelo Se raspada Quem vai prestar atenção em você Mais isso Mais aquilo Mais aquilo Mais aquilo Outro Se eu tivesse ouvido Todas essas vozes Que falavam Todas as formas Que eu não sou boa O suficiente Eu não teria Simplesmente Dado voz Pro que existia Dentro de mim Que queria se expressar E este é o segundo sistema Que eu tô propondo aqui Que a gente reconheça Né Que no fundo A gente não se conhece A nossa autoimagem É distorcida Que a gente tenha clareza De que a gente se enxerga De um jeito distorcido E que a gente Cria Cria situações específicas Rotineiras Consistentes Onde a gente possa Treinar O se expressar O segundo sistema É simplesmente Criar Uma situação Rotineira Onde você Onde o ponto é A expressão Sua E não Atingir Uma meta Específica Ou um Prerequisito Ser preenchido E onde que eu achei Esse Essa situação Situação Repetitiva Rotineira Onde eu pudesse Treinar Apenas Expressar O que tinha Dentro de mim Sem julgar Ativamente Sabendo Eu vou expressar Aquela música Que tem dentro de mim Sem julgar o que vem Eu vou expressar A coreografia Que eu vejo na minha cabeça Com o meu corpo Sem me julgar Eu vou expressar Aquela ideia Que eu tinha Para um vídeo Sem me julgar Eu só vou expressar 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 E eu não sei Quem eu sou E eu não sei O impacto que tem Mas eu vou me expressar E esse é o ponto E onde que a gente Pode criar essa situação Bom, para mim Para algumas das minhas clientes E para muitas de vocês É na arte Por que na arte? Porque a arte O objetivo dela É a expressão E quando você Tem uma oportunidade Diária Semanal De você sentar E só se expressar E não tem que Ser bom Não tem que ser Para ninguém Não tem que ser nada É só você se expressando Pode ser extremamente Desconfortável No início Como extremamente libertador E aqui eu queria fechar o vídeo Contando um pouquinho A respeito De como isso aplicou Se aplicou na minha vida E eu quero saber Das histórias de vocês Tá? Deixa eu tomar uma linha aqui A pediu Quando eu comecei A treinar polidense Eu comecei Numa academia Muito boa Reconhecida internacionalmente Onde a pentacampeã brasileira Treina Treinava, né? A tricampeã mundial Treinava Então eu estava treinando Com pessoas Que eram ginastas Há 10 anos Que eram Atletas de circo Literalmente As melhores Do país E do mundo Eu virei atleta Com 30 anos de idade Eu O meu medo De não ser perfeita Era gigantesco E eu ainda estava Treinando para campeonato O campeonato Tem um monte de regra E eu E eu tinha que Seguir aquelas regras E fazer aqueles movimentos No fundo No fundo A única coisa Que eu queria no pole Era dançar Eu não queria Ter que preencher as regras Eu não queria ser a melhor Eu não queria ser perfeita Eu só queria dançar Era isso que a minha alma Estava pedindo Mas eu não conseguia Identificar isso Eu fiquei Treinando para campeonato Treinando para ser Como os outros falavam Que uma boa Polidência era E todo santo dia Eu queria desistir Todo dia que eu ia treinar Com as outras atletas lá Eu sentia uma angústia Ai meu Deus Mais 5 a 7 horas de treino Para fazer o campeonato Que eu no fundo Não quero fazer Porque eu tenho que ser perfeita Eu tenho que ser a melhor E eu tenho que ser a mais forte E eu tenho que ser a mais flexível E ai eu fiquei nisso 3 anos E todo dia eu queria desistir E eu só não desistia Porque quando eu sentava sozinha No meu canto Eu falava com a minha intuição Eu falava intuição Pelo amor de Deus Isso tá difícil Eu continuo ou eu desisto E a intuição falava Você não fez o que você tem que fazer No pole ainda Não desista ainda Enfim 3 anos tentando ganhar A aprovação da minha treinadora Tentando ser como as outras Tentando ser a forte A isso, aquilo, aquilo, outro Ignorando totalmente o que eu queria Que era só me expressar E um belo dia eu falei Chega E eu me dei permissão De dançar em casa E eu estabeleci uma regra Toda vez Que eu entro Eu tenho uma sala de polidense Quando eu abria aquela porta Meu coração começava já A ter a mesma taquicardia Que eu tinha Quando eu lidava com a minha mãe Porque eu sabia Que entrando lá Eu tinha que atingir metas Eu tinha que ser perfeita E durante os primeiros 6 meses Treinando sozinha Eu ouvi aquelas cobranças Na minha cabeça Não, você tem que ser forte Tem que fazer aquele movimento Não sei o que E eu tinha que falar Comigo mesma Calma O objetivo agora é outro Agora Você vai se dar Exatamente o que você queria E eu fiz uma lista Das regras Que iam valer A partir Da minha Da porta Da minha sala de polidense A primeira regra é Que Eu só poderia Ser amorosa Comigo mesmo Lá dentro Então Toda vez que eu entrava lá Começava a me punir Porque eu não era perfeita A regra da sala de poli é Você só pode se amar Então Eu bani O perfeccionismo Da minha sala de poli Mas demoraram 6 meses Pra eu me sentir segura Pra só dançar E não ser a fortuna Mas eu tinha que falar Comigo mesmo Se tá aqui Pra se dar prazer Toda vez Que eu cometia um erro Eu não conseguia fazer Um movimento E vinha aquele terror De Eu dissociava do meu corpo Eu me acolhia E lembrava Tari Lembra Você tá aqui Pra fazer o que você vê Na sua cabeça Você não vê a coreografia Na sua cabeça É isso que você quer fazer Não é O que a outra tá fazendo O que a bambambam tá fazendo O que acha que você tem que fazer E eu fui conversando Comigo durante 6 meses O meu objetivo aqui É me dar prazer em me expressar O meu objetivo aqui É me dar prazer em me expressar Até que Puf Virou De fato O objetivo Eu consegui Porque eu treinei Durante 6 meses Eu consegui Criar Uma atividade Rotineira Na minha vida Onde eu sou obrigada A me aceitar Obrigada A me amar E eu sou E eu não posso Fazer o que os outros querem Por isso que o Poli É tão sagrado Pra mim Porque eu criei O meu eu lá dentro Ele é meu 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 Eu faço o que eu quero Tô nem aí Porque os outros falam Ou não falam E ele me libertou O que me libertou Foi o Poli E ter a coragem No Youtube De postar os meus pensamentos E ver o impacto positivo Das pessoas Essas experiências Me mostraram Que quando eu confio Em mim mesma E eu crio um espaço Não pra ser perfeita Não pra preencher Os requisitos dos outros Mas pra expressar O que já tá sussurrando Dentro de mim Eu descobri Que aquilo tem valor Pro próximo Eu descobri Que aquilo é maior Do que eu imaginava E eu descobri Que eu conseguia me aceitar Porque quando eu me expressava Dentro dos meus padrões Eu era muito mais Desculpa o linguajar Mas eu era muito mais fodona Muito mais fodástica Sendo eu mesma Do que sendo Que os outros Queriam que eu fosse Ok Essa era a história Esse era o ponto E aqui Eu queria fechar Falando com vocês Eu quero muito saber de vocês Aonde que aparece O perfeccionismo E o que que você Consegue fazer Dar de experiência Pra você mesma Onde o ponto É apenas se expressar Se você não se der A oportunidade De se expressar Consistentemente Você nunca vai conhecer O seu âmago E se você nunca Conhecer o seu âmago Você nunca vai descobrir Que você é luz E não lixo Eu só descobri Que eu era luz Porque eu criei um espaço Pra só me expressar Então eu quero saber Com vocês Quem aí mexe com arte Quem aí já mexeu Com alguma coisa Que ajudou Esse perfeccionismo Eu quero saber Eu quero saber Onde que vocês Estão se dando Consistentemente A ordem de Aqui eu só me amo Aqui eu só me expresso O ponto é a expressão O ponto é a expressão Ok, gatonas e gatões Eliane, Ana, Valentino Márcia, Sol, Gisele Débora, Gatona Pri, Ana, Cássia, Camille Jorge, Cláudia, Gi Meu Deus, quanta gente Adriana, Júlia, Valéria Um beijinho pra vocês Quero muito saber Como vocês estão Se permitindo Conhecer o seu âmago Ok? Coloque aí nos comentários Se você gostou do vídeo Dê um like Compartilhe Pode ser útil pra alguém Se inscreva no canal A gente continua o bate-papo Se você quiser mais conteúdo Desse tipo Eu tenho uma lista de e-mail O link está na descrição Desse vídeo Você pode se inscrever lá Colocar seu nome E você vai começar A receber conteúdo Específico Sobre filhas de mães Narcisistas E outras coisas mais Ok? Então é isso Um beijinho pra você E até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí